Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu acho que houve nessa campanha um processo que a gente deve repudiar, que é o processo da publicação de materiais que não tem autor e com conteúdo que instaura o ódio, instaura, eu acho, um clima que é contrário à nossa cultura, aos nossos usos e costumes. Nós somos um país, eu acho que é a melhor característica nossa e por ela nós somos respeitados. Nós somos um país da tolerância, do respeito, da boa convivência. Eu sempre digo que aqui no Brasil, senta na mesma mesa, árabes e israelenses, estudam na mesma escola, evangélicos, pessoas de religião islâmica, católicos, espíritas, e que nós temos esse convívio, que é um convívio de tolerância, respeito, em que, seja do ponto de vista do culto, da religião, das questões étnicas e também das questões culturais, nós temos o hábito da paz. Então, eu lamento profundamente o uso desses métodos. Até porque a legislação eleitoral proíbe e configura crime eleitoral esse tipo de prática. Eu acho que ela vai ser investigada. Se se caracterizar isso da sua pergunta, que é ligações com o PSDB, eu acho que é lamentável que isso tenha acontecido.